Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos preparar bolo de limão. Vamos usar os seguintes ingredientes. Três ovos, duas colheres de fermento em pó, meia xícara de caldo de limão natural, meia xícara de óleo, duas xícaras de trigo e uma xícara de amido de milho. Então, vamos começar. Primeiramente, nós vamos bater no liquidificador os líquidos. Já coloquei o óleo, suco do limão, os ovos. E aqui temos uma xícara e meia também de açúcar, que eu não citei nos ingredientes. E nós também podemos colocar junto com os líquidos. Nós vamos bater no liquidificador os líquidos. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Acrescentar também o amido de milho. F 是perador de limão. Vamos lá. Depois de tirar a tigelinha da batedeira, nós podemos acrescentar o fermento em pó à massa e mexer. Enquanto estamos preparando a massa do bolo de limão, a forma já está untada e eu também já coloquei o forno para aquecer. Então, misturou todo o fermento em pó, bateu direitinho, podemos agora colocar na forma já untada. Música Depois de virarmos toda a massa na forma, agora nós vamos levar ao forno durante 40 a 50 minutos. Pessoal, aqui já está prontinho o nosso bolo de limão, já desenformei, olha como ficou bonito. Agora vamos tirar uma fatia para ver como ficou. Música Olha como ficou bonito. Ficou bem macio. Muito bom. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma receita, né, para o nosso canal. Hoje, a nossa receita foi de bolo de limão. Ficou um bolo muito bonito. Cresceu, né, e ficou super macio, fofinho. Então, fica assim, mais essa dica para o nosso canal, mais essa receita. E até a próxima, se Deus assim o permitir.